O maior brasileiro de todos os tempos. Juscelino Kubitschek, nosso presidente de Bossa Nova, um visionário, construiu Brasília e modernizou o país. O Pelé, rei do futebol, o maior atilheiro do mundo, o gênio, atleta dos séculos. Ele simboliza um Brasil vitorioso. Vote, participe. Aqui quem decide é você. O maior brasileiro de todos os tempos. Nesta quarta, onze e meia da noite, no SBT.